Música No programa de hoje você vai ver a homenagem de Luiz Eustáquio ao desembargador Gustavo Lima Marco Aurélio entrega títulos de cidadão do Recife ao médico Antônio Teixeira a dificuldade de mães e pais encarcerados para registrarem os filhos e a posse do vereador Maré Malta que assume temporariamente a vaga de Marília Reis O TV Câmara do Recife está no ar Música Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online e o desembargador Gustavo Lima recebeu a maior comenda do Legislativo Municipal a medalha do mérito José Mariano entregue pelo vereador Luiz Eustáquio O plenário da casa ficou repleto de autoridades do mundo jurídico além de familiares e amigos que vieram prestigiar a solenidade O vereador Luiz Eustáquio destacou as qualidades do desembargador Gustavo Lima Homenagear aqui o desembargador Gustavo Lima é como se você homenageasse o seu tio, o seu irmão uma pessoa que eu cresci admirando que acompanhei cada momento da sua trajetória cada momento da sua trajetória vibrei em cada momento da vida deste homem quando ele foi presidente da associação do Ministério Público ali eu fiquei felicíssimo naquele período ele foi por três gestões presidente quando ele foi, ele era professor e a gente acompanhava também, como professor um homem que realmente teve, ensinava ali na faculdade de Icaruaru ensinou em duas faculdades mas eu vim acompanhando a sua trajetória política na sociedade depois tivemos a oportunidade de vê-lo chegar a ser desembargador eu sinceramente falando eu vim conhecer mais desembargadores depois que eu cheguei aqui na Câmara dos Vereadores porque a gente sempre ia homenageando algum a gente às vezes vai para, como vereador a gente vai a uma solenidade de posse a gente vai ali e a gente vai conhecendo as pessoas mas o primeiro desembargador que eu conheci que eu dizia que era meu amigo foi Gustavo porque essa amizade eu até escrevi um discurso aqui mas eu comecei falando desse respeito que eu tenho por esse homem por esse homem público eu fiquei felicíssimo no dia que ele foi convidado para ser secretário de Estado aquilo ali para mim eu disse, foi como se fosse a gente que estivesse lá me lembro que a gente comentando com o papai na época ele também dizia isso porque tem toda uma trajetória uma luta não a luta apenas do não apenas a luta jurídica mas a luta do movimento negro uma luta que é herdada do pai dele quer dizer, toda uma trajetória de luta que a gente viveu junto que nós acompanhamos que nós aprendemos a respeitar esse grande homem então eu me lembro que quando o Gustavo foi colocado para ser antes de ser desembargador ele foi secretário para mim ali foi uma alegria muito grande porque a gente teve a oportunidade de me encontrar com ele algumas vezes e externar um pouco esse orgulho porque é muito bom eu acho que cada pessoa que está aqui cada amigo eu vejo amigos aqui de longas datas as pessoas que conhecem alguns que eu conheço outros que eu não conheço o Jamerson também que é um outro está ali admirador de Gustavo desse grande homem a família a Mery que está lá em cima eu vi ela que trabalha a gente acompanha a Mery há muitos e muitos anos quer dizer esse momento para mim é um momento especial O parlamentar fez questão de dizer que conferir a medalha do mérito José Mariano ao desembargador é um reconhecimento do Recife por tamanha representatividade e importância Por tudo que ele representa nessa sociedade o que ele representou no Ministério Público durante todo o tempo os anos que passou ali entendeu e realmente essa representação é importantíssima o que ele representou na vida dos seus alunos onde ele pôde estar ensinando contribuindo com a sociedade o que ele apresentou o que ele representou na democratização desse país no momento que você tinha existiam duas forças duas forças nesse país e ele estava ali na força daqueles do lado daqueles que buscavam uma justiça maior uma democracia mais ampla então são esses momentos que fazem o homem são essas que constroem o caráter de um homem e que coloca dentro dele e coloca o respeito das pessoas então eu sei que muitos todos que estão aqui muitos que não puderam vir que são amigos de Gustavo que são companheiros de trabalho pessoas que passaram que tem vivido com ele essa trajetória brilhante conhece cada passo alguns talvez não conheçam algumas coisas porque a gente como eu digo eu conheço de criança eu conheço desde a minha infância mas cada um de nós sabe o que ele representou o que ele representou como professor o que ele representou no Ministério Público o que ele representou como secretário de Estado emocionado o vereador lembrou que muitas pessoas gostariam de prestar homenagens ao desembargador como vereador desta cidade estou ortogando essa medalha a esse grande homem por uma trajetória e por um merecimento de uma vida toda e várias pessoas que eu respeito que também estão aqui nesta casa eu podia deixar de mencionar a Geralda Geralda Farias que foi vereadora e que eu tenho no coração um carinho muito grande por você Geralda que aprendi também com o meu pai e sei que sou devedor porque Deus é assim coloca pessoas na vida da gente que possam nos ajudar a caminhar e a chegar nos lugares então eu quero não podia deixar de te mencionar mas quero agradecer a todos a presença agradecer a todos que respeitam esse grande homem e dizer para você Gustavo todas as suas vitórias em cada momento da sua trajetória foram vitórias como foram as vitórias do meu pai que também veio lá daquela luta lá de Campo Grande queria mencionar também um amigo nosso que ligou para mim eu quero mencionar e queria me dizer algumas coisas para eu poder falar nessa tribuna eu terminei não conversando com ele porque fui olhar fui olhar o discurso que na verdade nem li mas Liberato Costa Júnior que também é de Campo Grande que também conhece porque Gustavo é de Campo Grande meu pai quando a gente nasceu morávamos em Campo Grande e Gustavo é filho dali daquela terra então Liberato ligou falou com Gustavo e queria falar comigo porque eu acho que ele queria contar Priscila algumas coisas para eu poder dizer aqui nessa tribuna mas está aqui registrado a homenagem que aquele grande homem que eu também aprendi a respeitar e admirar muito o ex-vereador Liberato Costa Júnior que esteve aqui nessa casa juntamente comigo com o Romildo que está ali também ex-vereador então eu quero dizer que são muitos e muitas pessoas que não podem estar aqui mas lhe saudam Gustavo porque Deus tem abençoado a tua vida e você é um grande representante da sociedade de recidência então que Deus te abençoe e que nós possamos continuar firme e que a sua trajetória seja sempre brilhante diante das bênçãos de Deus Gustavo Lima recebeu das mãos do vereador Luiz Eustáquio a medalha do mérito José Mariano que representa a maior comenda do Legislativo Municipal e em seguida fez o agradecimento meus agradecimentos senhor presidente a esta Câmara que aprovou a concessão de tão nobre conderação em especial meu agradecimento a Luiz Eustáquio autor da proposta e dizer como ratificar aqui por ele já dito a nossa amizade é um desdobramento dos laços fraternais de José Vicente Lima e Edvaldo Ramos advogado e paladino da defesa das tradições culturais de Pernambuco o gesto dos amigos desta casa leva-me as palavras do biógrafo de Cícero Gaston Guassier no seu livro Cícero e Seus Amigos Luiz Eustáquio os gestos de admiração e reconhecimento podem durar apenas um dia mas constituem honra imortal e insigne da qual irradia um brilho incandescente que passa a iluminar a vida toda a vida de quem os recebe fecho aspas minha gratidão por esta honraria ressaltou também que o momento representava uma das grandes emoções vividas este é o momento dos mais emocionantes de minha vida seja pela demonstração de apreço que me devota este parlamento seja pela grandiosa comenda representada na figura do patrono José Mariano Carneiro da Cunha parceiro nas lutas abolicionistas de Joaquim Nabuco relatou alguns trabalhos realizados da sala de aula para a advogacia desta para o ministério público onde ali depositei na arca do tempo depositei na arca do tempo minhas melhores energias dedicando-me aos ideais que me invadiam o espírito pugnando por um novo ministério público já nos ídios de 1980 no parque estadual aliei-me a valorosos colegas para alavancar a instituição com vistas a sua consolidação como autônoma independente e fiel representante da sociedade em teses defendidas e consagradas pelo constituinte de 88 foram amigos foram 30 anos vividos e bem vividos lá no parque no cumprimento do dever se não realizei todas as fantasias da juventude materializei muitas possibilidades da maturidade convocado para auxiliar no executivo estadual foi enfatizado por Eustáquio à frente da secretaria de defesa social não me furtei de levar a experiência ministerial para contribuir com uma nova concepção de enfrentamento à criminalidade através da implantação de um modelo pioneiro de segurança pública com a integração dos órgãos de segurança destes com a sociedade civil ali também deixei minha modesta contribuição ao implantar a modernização dos métodos de investigação aparelhando as instituições policiais com novas tecnologias no campo da informática criação do CODES câmara de monitoramento de áreas boletins de ocorrência eletrônica delegacias itinerantes centros de atendimento às vítimas e outras realizações e esta passagem pelo executivo me proporcionou uma visão sistêmica e mais aprimorada da complexa questão criminal foi mais uma experiência que hoje me auxilia na difícil tarefa de julgar senhor presidente desembargador Frederico Neves ingressei na magistratura por votação unânime dos membros do tribunal de justiça desse estado no início dos meus 60 anos os anos dedicados ao ministério público deram-me maturidade suficiente para assumir o cargo de desembargador prazerosamente com abnegação e com a serenidade necessária que o munos exige que a década da década de 60 filho de filho de José Mariano mesmo só quando ao pé do fogo da lareira ponho-me a recordar o que fui e o que sou a minha sombra eterna companheira que em dias bons e maus sempre me acompanhou fica perto de mim de tal maneira que não parece sombra é alguém que ali ficou o pesado vem agora e o recordo diz o poeta em voz alta o meu passado e a sombra chega mais para perto de mim ah quem me dera ter um bem que se pareça que lembre vagamente outro que longe vai as mãos de minha mãe sobre minha cabeça o consolo de amigo e a fala de meu pai o paraibano Antônio Teixeira é cardiologista geriatra professor e agora é também recifense ele recebeu o título oficial da cidade em homenagem do vereador Marco Aurélio o título de cidadão do Recife foi concedido em solenidade marcada por frevo e muita emoção familiares amigos médicos e pacientes vieram prestigiar Antônio Teixeira a homenagem foi concedida pelo vereador Marco Aurélio que ressaltou o extenso currículo do médico ele teve diversas participações em congressos nacionais internacionais e mundiais autor de diversos artigos científicos na área de geriatria e clínica médica filo em geriatria por alguns hospitais europeus atuação na medicina preventiva e integrativa formou-se na Universidade de Gama Filho no Rio de Janeiro em medicina tem um curso de especialização em clínica médica curso de especialização em geriatria e gerontologia interdisciplinar curso de especialização em geriatria gerontodologia curso de especialização em prática ortomatecular curso de radiologia para médico geral curso de correlação clínico-radiológica e penomologia curso de grandes temas de emergência e terapia intensiva curso de manuseio dos sintomas psicológicos e comportamentais das demências curso de atualização em geriatria curso de antibióticos atualização e uso prático curso prático de arritmia cardíaca curso o eletrocardiograma curso de atualização condutas em quadros emergenciais curso de cirurgia dermatológica básica curso de atualização em temas de cardiologia estágio no serviço de geriatria de geriatologia no Rio de Janeiro estagiário de serviço de emergência também no Rio de Janeiro estagiário de serviço de dermatologia estagiário de serviço de oncologia estagiário de serviço de pneumologia estagiário de serviço de necologia o vereador destacou o cuidado que Antônio Teixeira tem com os pacientes essa interação que o doutor Antônio consegue fazer entre médico e paciente fazendo com que a gente saia dali não com aquela história que se foi no médico e lhe atendeu que tem uma fila lá fora e aquela correria porque médico tem esse negócio a gente vai para o médico normalmente o médico é assim você vai você marca um horário o médico não chega na hora você passa três horas para ser atendido e finalmente quando você vai entrar no consultório aí vem um cara com uma bolsa desse tamanho cheia de remédio e entra na frente da gente e passa mais uma hora lá na frente então tem um médico como o doutor Antônio que ele faz com que a gente interaja faz com que a gente comece a confiar naquele resultado que a gente vai ter é que eu acho que é o grande diferencial de doutor Antônio é ele fazer com que nós nos tornemos amigos dele e eu tenho aqui outras pessoas que eu levei e que hoje são que se eu tenho certeza que se pudessem estar aqui estariam confirmando o que eu estou dizendo está ali Jorge Jorge amigo meu está lá também mal Jorge vai para lá Jorge hoje tem outra qualidade de vida para falar sobre a importância de ser recifense o parlamentar lembrou revoluções e recitou um poema eu adoro a minha cidade tudo nela a mim pertence com orgulho e sinceridade modéstia a parte sou recifense Antônio Teixeira falou que vinha ao Recife quando era pequeno e disse que o prédio da Câmara Municipal sempre chamou a atenção entre os prédios que já me encantava era aqui esse prédio não esse aqui talvez esse outro daí da frente eu 15, 20 anos atrás e passava por aqui e alguma coisa me dizia que por aqui tinha e aconteceria coisas muito boas e foi numa dessas caminhadas agora mais recente que comecei a entender o que é a história dessa casa que foi inaugurada na década de 80 de 60 me corrijo pelo então governador Miguel Arraes e o prefeito Arthur Cavalcante engenheiro e que trouxe a Câmara Municipal para cá que antes tinha passado por outros lugares se eu tiver equivocado os nobres colegas amigos me corrijam e que recebeu o nome de José Mariano uma merecida homenagem a um homem que uma história fantástica aqui no Recife eu não vou falar muito da casa dele mas eu preciso de algumas principalmente para os paraibanos que estão aqui José Mariano foi o primeiro prefeito do Recife correto e junto com Joaquim Nabuco aí entrando aí na história do Marco Aurélio liderava no Brasil bravamente as ações contra a escravidão então merecidamente essa casa tem o nome de José Mariano que na época era considerado um dos maiores políticos daquela época o médico ficou emocionado ao falar da formação e da família dizia a mim mesmo naquela época um dia serei médico tão bom quanto o meu pai é naquela época eu falava e pelo entusiasmo que ele falava dos atendimentos das coisas que aconteciam aqui no Recife contava algumas coisas também que eu não gostava assalto que hoje eu acho que diminuiu bastante a estrada ruim os perigos mas contava da alegria com que ele estava levando a medicina mesmo vindo da Paraíba mas com currículo grande fora do país com alegria como ele era tratado aqui tantos títulos ele recebeu tantos certificados aqui também nessa cidade e dizia para mim até hoje ainda foi nessa cidade foi essa cidade meu filho que ajudou a pagar seus estudos aí eu pensava tenho que ser tão bom quanto ele aqui no Recife aquela frase dele ficou e está guardada até hoje eu já me sinto recifense há alguns anos bom aqui casei e hoje divido meus dias entre Recife e ainda Brasília e algumas cidades do país e agora com essa honrada com esse honrado título de cidadão recifense dado as pessoas com importância para a cidade hoje pela manhã recebi um telefonema do ex-prefeito João Paulo que me dizia que também foi agraciado por esse título que ele é de Olinda e também foi agraciado não pôde estar presente me ligou falando da alegria por ter um amigo recebendo o mesmo título bom então dado esse título cidadão recifense dado as pessoas de importância completo meu sonho de ser realmente um cidadão recifense mas não termina aqui minha missão com a nossa cidade querida Recife Antônio Teixeira já veio a casa para receber a medalha do mérito Fernando Figueira agora em mais uma homenagem dedicou o título ao pai hoje como meu amigo Marco Aurélio falou hoje a casa é sua você mais novo cidadão então a oportunidade então tinha que vir hoje eu não tinha eu tinha um certo medo porque a gente não sabe o dia de amanhã por isso que eu digo vamos viver a vida com o momento porque é nele que a gente tem que se apegar e eu fiquei pensando há dois anos atrás quando eu poderia fazer essa homenagem por tudo que ele fez e principalmente pela atuação dele aqui na cidade talvez se eu recebesse esse título São Paulo Rio e ele tivesse presente a história era diferente mas como foi aqui numa cidade onde ele atuou e atua até hoje de forma brilhante digo ao senhor meu pai esse título de cidadão é nosso desculpa tanta emoção mas como me permitiram antes aqui disseram que eu podia quebrar protocolo e falar que o momento era meu então eu tinha que fazer essa homenagem e agradecer a ele pelos ensinamentos pelo e pelo exemplo que deu para mim e para os meus irmãos também médicos A Associação Pernambucana de Mães Solteiras debateu na Câmara a situação de pais e mães encarcerados na pauta a dificuldade de obter o registro de nascimento dos filhos O debate começou com a apresentação do documentário Por que temos esperança de Suzana Lira O filme mostra a luta da presidente da Associação Pernambucana de Mães Solteiras Marli Silva pelo reconhecimento da paternidade nos presídios No documentário um pai que cumpre pena vai ao cartório e registra o filho Outro detento dentro do presídio assina o documento e reconhece a criança como sua filha Marli fundou a associação em 1992 e já conseguiu mais de 50 mil reconhecimentos de paternidade Algumas dessas mães solteiras beneficiadas pelo trabalho da associação participaram do debate no plenarinho da Câmara Municipal Em discussão o drama das mulheres que estão atrás das grades afastadas do convívio com os filhos uma realidade que a psicóloga Aline Marques conhece bem Ela atende as detentas da colônia penal feminina de Abreu e Lima e fala sobre os obstáculos e o sofrimento que as presas enfrentam para ver os filhos A gente percebe que são pessoas são mulheres bastante ansiosas principalmente quando se trata desse contato com o filho que se torna restrito de certa maneira Elas têm o direito de receber a visita desses filhos aos domingos Só que aí existem vários fatores que muitas vezes não é possível Uma grande parte as famílias até já estão cansadas de estarem todo domingo lá passando por todo esse processo Muitas vezes essas crianças estão sob o cuidado de pessoas idosas que também é mais uma dificuldade e aí elas também têm essa dificuldade de estarem lá todos os domingos e ainda existe um público que não tem esse responsável legal para levar essas crianças aos domingos lá E aí a unidade marca visitas extras que aí são visitas mais restritas que a gente sabe que esse vínculo da mãe com o filho não registra e não pode não pode ser suprido num momento tão num tempo tão limitado E aí a gente vai tentando fazer isso exatamente para tentar diminuir essa ansiedade e para ver se esse vínculo ele não é rompido porque aí a gente vê alguns casos inclusive de mães que a gente começa a perceber que a criança não tem mais essa identificação tão grande e aí a gente tenta sensibilizar a família a gente tenta sensibilizar alguém que possa ser responsável legal para procurar uma guarda provisória ou alguma autorização judicial para a gente não deixar que esse vínculo seja rompido O efeito é muito danoso Com certeza tanto para a mãe que está lá e aí isso pode ser um causador um gerador de uma ansiedade maior e pode fazer com que ela até cometa um outro delito como para a própria criança porque é um direito que a gente não pode tirar nem da mãe muito menos da criança Qual o efeito que esse afastamento causa na detenta? Na detenta ao meu ver o que gera o que é mais marcante é a questão realmente da ansiedade e aí a gente vê também que essa ansiedade ela pode se transformar inclusive em doenças de cunho psicosomático e aí gera uma série de problemas também da relação dela com as outras detentas porque elas ficam mais ansiosas acabam ficando mais nervosas e acabam ficando até mais agressivas e aí a gente tem que ter um cuidado em relação a isso para que ela não gere um problema maior inclusive para ela e aí a pena dela pode até aumentar dependendo do que possa acontecer lá dentro tanto nessa questão de aumentar a pena por ela cometer outra coisa como também da própria saúde física e mental dela muitas mães que cumprem pena enfrentam também a resistência dos pais que se recusam a registrar os filhos mas em muitos casos eles até querem assumir a paternidade e esbarram na discriminação e na burocracia a gente entende que a família está em primeiro lugar e também seria um tipo de ressocialização e a justiça de Pernambuco que não é da alçada dele fazer isso porque eles estão violando o direito das crianças mesmo a pessoa presa ele não perde o direito de pai e a gente até agora nós não conseguimos entender porque que a justiça de Pernambuco que tanto avançou no tema paternidade com campanhas de reconhecimento paterno voluntário servindo até de modelo para outros estados e hoje está com esse retrocesso de proibir que o presidiário reconheça a paternidade do seu filho mesmo que o filho não seja biológico aqui em Pernambuco existe o pai sócio afetivo que pode muito bem registrar o filho e a gente nosso último desafio da associação é buscar garantir esse direito e nós vamos até o fim até conseguir que as mães possam registrar seus filhos livremente sempre que precise que a associação das mães solteiras interceda sem esse reconhecimento fica difícil que a criança vá visitar o pai? sem o nome do pai na certidão da criança a criança é proibida de entrar no presídio é mais um motivo para que a gente lute e continue nessa persistência até resolver essa situação e também não é fácil a situação das mães que estão encarceradas não, não é fácil também temos problemas em relação aos cartórios que tem mães que não tem nenhum registro nunca foi registrada o estado tem que se fazer presente dentro dessas unidades e aí como ela não tem registro os filhos dela também não tem documento nenhum passa seis meses na colônia depois sai e fica sem documento para ir para a creche para ir ao médico para qualquer coisa a gente precisa buscar a responsabilidade do estado no sentido de garantir o direito dessas crianças o agente penitenciário Euclides Costa que é mestre em educação pela Universidade Federal de Pernambuco e já foi responsável pelo setor psicossocial do presídio de Garaçu explica o quanto é difícil para um pai presidiário registrar o filho muitas vezes eles nascem no transcorrer da natureza da pena onde você está tirando a pena e esse filho é gerado nessa condição e a partir daí ele fica sem nenhuma garantia da sua cidadania porque não pode se matricular na escola não pode sequer ir ao médico a grande questão mais era da segurança das questões hospitalares as maiores queixas são essas porque são crianças recém-nascidas nesse período de um de zero a um ano você sabe como é que tem essa estabilidade na história da saúde e dadas as condições sociais também dessas crianças então o fato de garantir essa certidão garante pelo menos o direito de dizer você é cidadão e isso tem sido um entrave na garantia do direito do reeducando a dona de casa Maria Aparecida de Souza Gomes de 20 anos foi vítima dessa situação o marido dela cumpre pena há dois anos no presídio de Garaçu já estava preso quando o filho nasceu no ano passado na hora de registrar a criança com o nome do pai detento Aparecida enfrentou enormes dificuldades até exame de DNA foi exigido no cartório de Paulista foram nove meses de luta para conseguir o registro de nascimento a partir do momento que você pega o papel ali pensando que vai resolver a situação a gente acaba entrando na realidade numa confusão tão grande que a gente acha que não vai ter fim chega num momento que você se desespera que acha que daqui dali não vai sair então foi Deus primeiramente botou um anjo na minha vida que foi Marli que se não fosse ela até hoje eu estava sem registrar ele depois de quase nove meses então era para estar por aí andando resolvendo quebrando a cabeça preocupada mas consegui resolver mas só que tem muitas outras pessoas com o mesmo problema e pior entendeu inclusive tem uma amiga minha que ela tem uma bebida ela vai fazer fez dez meses agora e não foi registrada ainda e a bebê dela fez teste do pezinho e acusou um tipo de anemia que precisou ser tratada entendeu no IMIP e eles exigem a certidão do nascimento então acho isso um absurdo entendeu uma coisa tão simples e eles fazem essa burocracia tão grande eu acho que pra mim eu não sei o que até que dizer eu acho que poxa eles discriminam o preso porque isso é só com a vida do preso não poderia ser assim independente de que eles falam assílio reclusão ou não se eles recebem é um direito deles de receber então se eles queriam atingir quem recebe acabou complicando a vida de todos então isso não deveria ser assim não porque acho que isso tem que melhorar e muitas outras mulheres tem que ir atrás também porque eu estou aqui em nome de muitas outras mulheres mas cada uma delas tem que resolver também vir atrás e procurar seus direitos porque é só assim que vai ser resolvido o vereador Maremalta retorna à casa de José Mariano durante o período de licença maternidade da vereadora Marília Arrais Maremalta tomou posse na última sexta-feira a posse ocorreu na sala da presidência da Câmara do Recife na presença de vereadores da cidade do secretário de relações institucionais Fred Oliveira Maremalta prestou o juramento e entregou o envelope lacrado ao presidente da casa Vicente André Gomes no envelope constam a declaração de bens e a cópia do diploma do Tribunal Regional Eleitoral mesmo considerando que ele exercerá um mandato de quatro meses durante a licença maternidade da vereadora Marília Arrais as expectativas de trabalho são positivas é sempre uma honra estar aqui representando o povo do Recife nesta casa secular que é a casa de José Mariano com a tradição libertária de luta contra a escravatura e pelos ideais democráticos vou fazer o melhor defendendo a cidade do Recife sobretudo o interesse público defendendo pelo mérito e pela forma pela legalidade mas o interesse público acima de tudo o que for bom para a sociedade a gente vai defender vou trabalhar nessa linha e na linha de fiscalização e de oposição ao governo municipal então vamos lutar para a melhoria do povo do Recife vou contribuir assim então para que teremos uma cidade melhor para se viver Marém Malta se destacou na gestão passada como um brilhante representante da sociedade homem sério um homem que emblematicamente representa um poder que é um poder federal que é um homem da polícia federal e que agora com a visão evidentemente da segurança com a visão do homem público que ele tem nós ficamos profundamente satisfeitos por essa representação popular ocupar o espaço que a sociedade permitiu eu fico profundamente lisonjeado em ser presidente em um poder cujo um dos vereadores é Marém Malta a gente fica por aqui para rever esse e outros programas acesse nosso canal youtube.com barra câmara do Recife até mais a gente fica por aqui Vamos lá.